Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu perfil do Instagram. Esse vídeo aqui é uma continuação do que a gente começou ontem, né, que eu publiquei ontem, a gente fez uma live produzindo uma massa de pizza. Então hoje é o resultado dessa live. Nós vamos fazer, nós vamos fazer essas pizzas aqui pra vocês verem. Isso é pra mostrar um pouquinho dessa atmosfera gostosa de fazer pizza em casa, né, esse clima gostoso de você conseguir produzir pizzas de altíssima qualidade em casa, né. Desde que você tenha conhecimento, que você estude um pouquinho, que você tenha acesso a bons ingredientes, bons equipamentos, você vai ter aí um resultado incrível na sua própria casa pra poder oferecer pra família, pros amigos ou até virar um negócio, né. Vamos lá? Olha aqui, ó. Tem aqui massas que foram feitas ontem na live, tá. Quem não assistiu, a live tá disponível aí no meu canal, tá bom. Eu vou começar fazendo o molho, tá. Deixa eu pegar até um paninho aqui. Vou pegar um paninho aqui, porque eu sei que eu vou precisar, tá. Vou deixar esse paninho aqui que eu vou precisar pra limpar a minha mão. Mas olha aqui, ó. Tem aqui uma lata de tomate pelado, né, que é chamada de pelate. Se você pegar uma lata dessa aqui, de boa qualidade, marca boa, é perfeito. É muito mais prático, mais fácil que você ficar tirando pele de tomate e tal. Os tomates nacionais não têm essa qualidade como os tomates italianos, tá. Então olha aqui, ó. Você vai espremer com a mão. Você vai espremer até um perfil onde você acha interessante. Tem gente que gosta mais pedaçudo, né, então você não vai precisar espremer tanto. Tem gente que gosta bem homogenizado, aí você espreme bastante. Depende do que você quer entregar, o resultado que você quer ter na sua pizza, tá certo? Então vamos lá. Dei uma espremida aqui, eu deixo ele numa situação intermediária, tá bom? Olha pra quem quer o paninho, ó. Aqui. Aí eu tenho aqui, cadê? Vou ter que ir lá pegar. O sal, tá ali também, peraí. Tem um potinho com sal aqui. Que eu acabei esquecendo, né. Então olha aqui, ó. Vamos lá. Vai ser sem corte, tá. Ó. Sal. Eu vou pôr três pitadinhas de sal aí. E vou mexer. Tá pronto o meu molho pra pizza. Não precisa de mais nada. Se você quiser dar uma incrementadinha, você põe uma folha de louro, põe um pouquinho de azeite, um girinho de azeite aí. Põe um pouquinho de orégano. Corta um alho no meio e coloca aí. Fica à vontade. Mas só o tomate esmagado com sal já tá de bom tamanho, tá bom? Então olha só, vamos lá. Conferindo aqui a temperatura do forno. Vou pôr um forno a 380 graus. Forno a 380 graus. Já tá numa temperatura legal, já dá pra fazer a pizza boa. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma gamela com farinha, tá? Olha aqui. Onde eu vou dar aquela derrubada aqui na farinha aqui, aqui dentro, ó. Ó. Você abre aqui um cantinho pra entrar o ar. Assim que o ar tem acesso ao fundo da massa lá, né, ela vai soltar, ela começa a soltar e cai sozinha, né? Aqui, ó. Às vezes precisa de um pouquinho de ajuda. Ó. Aqui. Lembrando que essa massa a gente fez ontem na live, né? Na hora que você tira do potinho e coloca aqui, ou na hora que você, por exemplo, tira de uma caixa de fermentação e coloca na farinha, é a hora que você dá uma ajustada nela pra ela ficar bem redondinha. Você acerta o formato dela o mais redondo possível. Aí você começa a fazer a abertura, modelando, conservando as bordas, né? Tem que apertar, pode ter dó não, aperta mesmo, ela tem que marcar bem. Aí você vem aqui, separa a massa na mão, limpa a bancada, ó. Não adianta ela se tirar a farinha, né? Olha aqui. A parte mais lisinha vai ficar pro lado que tá na pedra. É a parte que vai ficar por baixo. Onde você vai montar a pizza? Na parte que fica mais enrugada. Tá bom? Aqui nós vamos... Ó, com isso eu tirei todo o excesso de farinha. Olha, a massa tá perfeita. Pronto pra receber aqui. Uma concha generosa de molho que vai ser espalhada num giro preciso, certo? Nós vamos colocar aqui, espalhar aqui, a mussarela artesanal curada, que aqui é a escamorza. Eu vou colocar um giro de catupiry ou requeijão cremoso e vou colocar aqui, né? Esse bacon triturado aqui, parece uma farofinha, tá? Um bacon triturado aqui, ó. Ó. E finalizo com o giro de azeite, certo? Olha isso, que pizza legal, né? Que perfil de pizza bacana. Vou pegar minha pá aqui. Aqui eu vou pôr uma névoa de farinha aqui. Tirei o excesso. Puxei pra pá aqui, ó. Aqui, já na pá, nós vamos dar uma esticadinha nela. E acertar o formato arredondado. E vamos ao forno. Quando eu coloco a pizza no forno, eu diminuo um pouco a chama, tá? Que aí você vai aproveitar o calor que o forno acumulou, né? Vai usar um pouco da chama também, mas não aquela chama intensa. Aquela chama mais intensa é pra você aquecer o forno, tá bom? Tá bom? Trouxe já o prato aqui também, pra colocar essa maravilha que vai sair aí. Olha só. Rapidamente você já vê as bordas crescendo, né? Olha que legal. Olha que legal. É jogo rápido, gente. Aça muito rápido, tá? Muito rápido mesmo. Como é uma massa que não passou por tanto tempo de fermentação, não ter pré-fermento, ela vai ficar com uma coloração muito bonita e vai ter um perfil bem legal de coxão. Você vai ver. E aí E aí E aí E aí E aí Olha isso, gente Olha que pizza linda Olha que linda a pizza Vou pôr no prato aqui Olha que legal Olha isso Olha que bela pizza Hum, cheirosa, perfumada Vou fazer outra Olha a crocância Maravilhosa Volto Enquanto eu vou fazer a outra pizza Eu deixei o forno Em uma potência mais alta Para voltar a temperatura dele Porque quando você coloca Quando você coloca Uma pizza lá Para assar O forno vai transferir o calor Para a sua pizza Então ele vai perder um pouco do calor Então você vai Dar uma bombada ali rapidinho Ela volta A ficar na temperatura adequada Olha aqui 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 As vezes precisa da ajuda Para soltar do potinho Normal Aqui mais uma vez O detalhe para vocês Olha O lado mais enrugado É o lado que fica aqui Para cima O lado Lisinho Que é o que estava Em cima da massa É o que vai ficar Embaixo Tá Então a gente vai começar aqui Fazendo a A modelagem Da abertura Marca bem as bordinhas Limpa a bancada Não esquece De limpar a bancada Tá E tirar O excesso De farinha É importante Senão Sua pizza Fica sem qualidade Nenhuma Os tapas Resolve Ou a técnica Do esquiafo Aí Novamente Com a boa Concha De molho Em cima Lembra de trazer O bowl Com o molho Em cima da pizza Aqui 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 Se você deixa o negócio aqui E faz isso aqui Trazer para cá Vai pingar No caminho E pode Te atrapalhar A montagem Da pizza Tá bom Porque pode pingar Um pouco fora E ela pode grudar Na mesa Vamos lá Fazer outra igualzinha Tá São duas iguais Escamorza Catupiry E aqui O granulado De bacon Finaliza com o azeite Farinha na par Uma vez A pizza na par Você vai Dar uma Ganhar um espacinho Nela aqui Dá uma largadinha Não precisa abrir Tudo ela Antes Você termina de abrir Aqui na par Aqui Aqui Aí vem aquele período Que você vai deixar A pizza Quietinha Que é o tempo Que vai acontecer A selagem Vai selar por baixo O contato com a pedra quente Ela sela Que vai possibilitar Você girar Depois Sem ela Furar Aí qual é o tempo De selagem Isso depende Da temperatura do forno Depende do perfil Da sua massa De fermentação Em geral Você vai começar A ganhar pontinhos Queimadinhos Do lado Que está a chama É a hora De você Levemente Tirar E dar uma giradinha Aí você deixa Mais um tempinho Quietinha Ela vai começar A queimar O outro ladinho Ali E aos pouquinhos Você vai girando Até você conseguir Fazer giradas Mais rápidas Ó Aí você já vê Que um lado Aqui da pizza Está praticamente pronto Já Você tem que entender Que sempre O lado Que tem chama É o lado Que está mais quente Tá Você começa Assando a pizza Mais lá No fundo Do forno E depois Você vai trazendo Mais para a borda Aqui Para finalizar Isso é interessante Porque você vai conseguir Deixar um pouquinho Mais de tempo No forno Vai desenvolver Um pouco mais De crocância Isso é muito legal Aí você vai dar O perfil Que você quer Na pizza Mais assadinha Ou menos assadinha Tá Então está aqui Gente Essas aqui foram Duas pizzas Feitas aqui Para vocês Com a massa Que a gente fez Ontem na live Ficou sensacional Com certeza Vou comer um pedacinho Daqui a pouco E vai ficar Para amanhã Para tomar Um café da manhã Também Tá bom Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Deixa uma Uma mensagenzinha Para nós Quem fizer pizza Igual Usando esse sabor Marca a gente Beleza E acompanhe Nossas redes sociais Que sempre tem Coisa muito interessante Envolvida com pizza Para vocês Tá bom E gostou do forno Quer um forno desse aí Nós somos fabricantes Do forno Ovenate Dracaris Tá São fornos maravilhosos Para você ter na sua casa Também Pode entrar em contato E comende o seu Fornos artesanais Com garantia vitalícia Grande abraço a todos E comende o seu